O Lucas Mucete, vamos colocar ele na linha, é o cara que entende tudo do Santos, o nosso repórter setorista do site GazetaSportiva.com. E pode pôr ele aqui, põe ele aqui. Cadê o Mucete? Cadê o Mucete? Aê, Mucete, tudo bem? Olha, Mucete, você que sabe tudo do Santos, maior setorista do Brasil, queria que você atualizasse pra gente as notícias do caso do Robinho. Hoje mais cedo, a reportagem do GloboSport.com caiu como uma bomba, mostrando transcrições das conversas entre o Robinho e os outros acusados, né? É uma investigação da polícia italiana. E quarta-feira já tá marcada uma reunião do Conselho pra discutir a questão do contrato com o Robinho. É isso, Mucete? Boa noite. Qual a repercussão que essa matéria teve? Boa noite, Michele. Boa noite pra todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. A repercussão foi enorme e mudou o que a gente imaginava pra essa reunião do Conselho. É assim, o Santos tem uma eleição dia 12 de dezembro. E aí o Estatuto do Clube prevê que 90 dias antes o Santos tenha que ter autorização dos conselheiros pra contratar ou vender jogadores. O Santos anunciou o Robinho no último sábado, o Robinho já treinou, tá esperando pela estreia. Tava esperando só por essa autorização que todo mundo imaginava que seria tranquila. Mas depois dos desdobramentos de hoje, essa reunião de quarta-feira, uma reunião virtual ainda, não tem o resultado que a gente imaginava. A gente imaginava que grande maioria votasse a favor da contratação do Robinho. Mas com essa matéria do Globo Esporte.com, de transcrições fortes de conversa, do Robinho admitindo que fez relações sexuais com essa mulher albanesa em 2013 na Itália, ele fala que teve consentimento, mas são informações muito duras, muito fortes. A torcida do Santos pressiona demais pra que o conselho vete a contratação do Robinho e até agora a diretoria não se posicionou, Michele. Ô Mousset, esse áudio pros nossos telespectadores, essa transcrição desses áudios, né, fala exatamente assim, bom, não dá nem pra falar porque são coisas meio pesadas, mas por outro, para contextualizar, né, pro nosso telespectador, porque eu mesma não imaginava que a coisa era desse jeito. A gente, eu imaginava como fã do Robinho até, né, e tudo mais, eu imaginava assim, ah, uma moça que entrou com o processo meses depois na Itália, mas o que a gente vê, o que ele falou, o que aconteceu, ele falou que ele consentiu que teve relações com a moça e pelo visto, pelo que tá escrito no áudio, a moça não tinha consciência, ela estava extremamente bêbada, não é isso? E ela não tinha consciência dos atos. Queria que você esclarecesse essa questão pro nosso telespectador. É isso, Michele. O Robinho fala com um amigo dele, numa conversa que foi gravada, na verdade foi grampeada, e numa outra conversa que foi gravada com um músico que tocava nessa boate de Milão, na Itália, o Robinho admite que a moça estava muito bêbada, que amigos dele, vamos supor, brincaram, exageraram ali com a mulher, e que o Robinho esteve no caminho até o ato, numa preliminar que não teria terminado porque a mulher estava muito bêbada. E até o Robinho fala, mas isso não é transar. Então é um áudio muito pesado, muito forte, isso repercutiu demais. Eu estou contemporizando aqui porque é realmente forte, a nossa audiência pode até procurar no gazetesportiva.com, que tem a transcrição quase completa para entender melhor. Mas são áudios muito pesados que comprovam que o Robinho teve, pelo menos, parte de uma relação sexual com uma moça completamente alcoolizada em Milão, e que os amigos continuaram ali, e que o Robinho meio que livra a barra dessas pessoas, minimiza a situação. E até hoje, porque vazaram áudios do Robinho hoje, a advogada confirma a veracidade dos áudios, e o Robinho fala que está tranquilão, que Deus vai defender ele, que tudo vai mostrar que não foi nada demais, que a família está tranquila, que ele está tranquilo. Então é sempre uma postura de minimizar. Ele e a sua defesa minimizam o ato, essa violência sexual que se mostra, no mínimo, muito possível, depois desse desdobramento da matéria de hoje, Michelle. Só mais uma coisa, Mousset, não foi só o Robinho, porque ele fala que o sexo oral não seria o estupro, e seria, sim, estupro, e ainda mais de uma mulher que está vulnerável ali, porque ela não consentiu com aquilo. Não foi só ele, foram outros amigos dele junto, não é isso? Quantas pessoas, você tem ideia ali, lendo a reportagem, que teriam abusado dessa mulher? Estuprado essa mulher? Robinho e mais quatro, Michelle. Só que três desses saíram da Itália durante a investigação, e eles respondem em processo separado. Então, Robinho e um amigo respondem no mesmo processo. Inclusive, a transcrição é de uma conversa desse amigo com o Ricardo, Robinho com o Ricardo, e eles comentam com uma naturalidade tremenda sobre essa noite, com essa mulher da Albânia. O processo é Robinho e seu amigo, neste momento, a averiguação do processo em segunda instância está marcada para o dia 10 de dezembro. Até lá, Robinho recorre em liberdade, ele foi condenado a nove anos de prisão em 2017. A advogada diz que há mais dois níveis de defesa, que a inocência foi comprovada, que há falta de contexto, que a tradução não foi bem feita. Mas, enfim, a matéria é muito clara. Robinho e seu amigo tiveram relações sexuais com essa mulher, totalmente alcoolisada e sem o consentimento dela, Michelle. E o complicado, né, Garrafa, é que é fogo, porque quando eu soube da história toda, e a gente vai sabendo as coisas meio aos pedaços, o Robinho estava na tal boate com a esposa. E aí teriam falado para essa moça, que estava na outra mesa com as amigas, Mousset, você me corrija se eu estiver errada, tá? Que você sabe mais do que eu. Não vai até a mesa dele, não vai lá, espera a esposa dele ir embora para casa. E aí tudo teria acontecido... Porque eu pensava assim, imagina, ele estava com a esposa lá, como que isso ia ter acontecido? Não, aí a esposa do Robinho foi embora, e aí todos esses rapazes se reuniram depois com as moças, porque eram três moças, duas teriam ido embora antes, e essa moça ficou um pouco depois. E eles levaram essa moça para um quartinho desse músico amigo do Robinho, porque era uma noite brasileira, numa boate e tudo mais, e foram para esse camarim. E isso tudo teria acontecido nesse camarim. Olha, hoje, lendo as coisas, eu fiquei assim, enojada, eu fiquei muito triste, porque, infelizmente, às vezes nós mulheres não temos noção, a gente acha que está ali, que está entre amigos, que está tudo bem, a gente não pode se colocar também em situação de risco, e infelizmente, pelo que a gente lê, que a polícia apurou lá, a situação está bem feia mesmo, para o lado do Robinho e dos amigos dele. Primeiro, parabenizar o repórter do GE, que foi atrás, conversou com a juíza, e teve acesso ao processo. Então, o que a gente está falando aqui agora, ninguém está especulando, a gente está falando de algo que aconteceu, algo que está lá no processo, e que o Robinho e o amigo dele foram derrotados em primeira instância, cabe recurso, estão recorrendo, tem mais duas instâncias ainda. Por isso que eu estranhava, eu falei, poxa, mas como que ele foi condenado em primeira instância, gente, como não tem prova? Isso, então... E aí tem a prova. Exato. Então, o repórter trouxe hoje o que está lá no processo... Tem roupa da moça... Enfim, e tudo que a gente leu hoje do processo realmente choca demais. Juridicamente, isso é importante deixar claro, juridicamente, o Santos... Veja bem o que eu estou falando, juridicamente, o Flávio pode me corrigir, até porque ele é advogado. Juridicamente, o Santos não está impedido de contratar o Robinho, não comete nenhuma ilegalidade. O Robinho está livre para exercer, mesmo derrotado em primeira instância, está livre para exercer a profissão. Isso colocado, aí a gente vem para o aspecto moral, no meu ponto de vista. Com tudo aquilo que foi externado, que eu pude observar no processo, e quem vai condenar ou não, na terceira instância, de forma definitiva, é a legislação italiana, mas daquilo que eu tomei conhecimento hoje, o aspecto moral, o Santos tem a obrigação, pela história do Santos, de se desligar dessa contratação. Deixar isso para trás, não manchar a história do Santos Futebol Clube, porque é repugnante tudo o que a gente leu lá e que aconteceu, está comprovado nesse momento, isso me causa uma repulsa muito grande. O Santos tem que tomar, já devia ter tomado, para ontem, uma decisão clara de não compactuar com essa situação do Robinho. Bom, eu, ao contrário da Michelle, não tenho a menor admiração pelo Robinho, sempre mantive distância dele, a saída dele aqui do Brasil, já foi um negócio meio complicado, então eu nunca tive grande admiração, nem grande contato, não é uma das pessoas que eu mais admiro. E por isso eu tomo muito cuidado para falar, porque a gente tem que tomar cuidado para não falar com o fígado, porque senão é complicado, né? Friamente. Eu tenho uma grande amiga que mora na Itália e que ela sofreu um estupro de um italiano. E ela foi levada perante um juiz, estou falando dos anos 80, e o juiz disse assim, a palavra de uma estrangeira não vale mais que a de um italiano. Então você começa a pensar, bom, pode ter sido um caso de racismo. Eu estou colocando essa situação, pode ser, né? Robinho é negro, é brasileiro. É o que eu pensava. Só que a garota é albanesa. E eu já vi chegada de albanesa na cidade de Tivor e lá, é um negócio assim terrível. Então, realmente, não tem nada a ver com racismo, senão a menina seria prejudicada. Seria pior do que brasileiro. Seria pior, exatamente. O que eu noto e o que me deixa realmente, sabe, até eu que não esperava a grande coisa do Robinho, me vira o estômago, é o desprezo que ele tem pela vítima. É. Nas conversas com o outro cara lá, é uma coisa assim, é um desprezo total. Total, total, total. Ele, desprezo, aquilo será que foi, não sei o quê, mas como é que a menina ficou? Ele fala assim, ó, estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Isso. E aí o amigo falou, Falco, naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé, estava realmente fora de si. E aí ele falou sim. E aí... É confissão. É. E o Semen foi encontrado desse Ricardo Falco nas roupas da jovem. Pois é. Então, nós temos aí uma situação onde, qual é a vantagem do Santos de se ligar a uma situação dessas? O que que o Santos ganha com isso? O Santos, por exemplo, o Santos é muito maior que o Robinho, sempre foi, seria mesmo que ele fosse, tecnicamente falando, não acredito que acrescente grande coisa. Ele era reserva de um time turco. Mas mesmo que acrescentasse, o que é que isso traz para o Santos? Sabe o que que está trazendo para o Santos? Um patrocinador já caiu fora, os outros quatro já disseram que se o Santos não se desligar dele, eles se desligam do Santos. Vale tudo isso? Você, torcedor, imagina que vale tudo isso? E você, torcedor, você tem uma filha, você tem uma esposa, você tem uma irmã, como é que você se sentiria se isso tivesse acontecido com ela? Então, gente, realmente é um caso assim que o futebol brasileiro já tem muita coisa negativa. E, aliás, estão sendo vazados alguns áudios do Robinho, esculhambando a Globo, porque a matéria foi feita brilhantemente pelo aeroporto do Globo.com. Ele fala assim, esses caras só olham o lado negativo. Eu queria que ele apontasse o lado positivo. E, assim, e mesmo que ele viu outras pessoas fazerem algo errado com a moça, porque ele fala o seguinte, olha, os caras estão na M, deve ser na M, né? Porque eu nem toquei naquela garota. E os outros F3 pontinhos, né, pegaram ela, né? Eles vão ter problemas, não eu. Eu lembro que os caras que pegaram ela foram o amigo 1, o amigo 2, eram 5 em cima dela. Disse o Robinho, eram 5 em cima dela. Aí o amigo virou e falou assim, mas você também não transou com ela? E aí o Robinho, não, eu tentei. O fulano, o fulano, o fulano transar. E aí ele falou assim, mas eu vi quando você colocava o seu pananã na boca dela. Aí ele falou, mas isso não significa transar. Isso significa, isso é sexo. Isso é sexo oral e isso é estupro. Tá bom? Encerramos o assunto aqui por hoje. Vote lá na enquete do site gazetesportiva.com. Agora, Almo 7, volta aí pra falar com a gente. O Santos, então, muito obrigada pela sua participação. O Cuca, então, será que vai relacionar o Robinho? Não vai ser? Você sabe disso? O que vai fazer agora? Porque ele contava, né, com o Robinho pra jogar. Como vai ficar, então? Só pra rapidinho. Tá bom, Michelle, rapidinho. O Cuca relacionou o Robinho pro jogo contra o Atlético-Voianiense na quarta-feira, só que a tarde ele soube que precisava dessa autorização do Conselho e a reunião só tá marcada pra próxima quarta, dia 21. Quer dizer que Robinho só poderia estrear a partir do jogo contra o Fluminense no outro sábado no Maracanã, caso o Conselho autorize depois dessa sucessão de desdobramentos desde essa matéria de hoje de manhã, Michelle. Obrigada, Anos 7. Bom trabalho pra você!